O cliente entra ali no contato com o iFood e fala assim pro iFood que o pedido veio revirado, não sei o que lá, entendeu? Aí ó, o iFood ele dá pra vocês 5 minutos pra você responder a solicitação de cancelamento, a vez nem aparece pra você na sua tela, entendeu? Quando você vai ver lá, dá um bug no aplicativo, quando você vai ver lá, tá cancelado já o pedido, ó. Então tem muito cliente golpista, ó. O cliente, tudo de péssima qualidade, é uma verdadeira ganação, viu, coloca que é gourmet, não sei o que, é um produto, aí tira a foto e fala que tá revirado. Mas se o cliente mesmo revirou lá, e aí? Entendeu? Então, através de uma foto não se pode provar nada, entendeu? Porque o iFood acredita no cliente aqui. Você faz o pedido ali com o modo de indicação, entendeu? E a plataforma aceita isso, o golpe dos clientes, ó. Então, ainda mais quando é a noite, assim, ó. O valor desse valor, assim, ó, os clientes ficam loucos pra cancelar, entendeu? Mas eu vou bater na casa da cliente daqui a pouquinho, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau!